Eu estou indo para o meu quinto mandato de presidente, não me envaidece a nada e sim que este vereador, presidente da Câmara no dia de hoje vai estar sempre cobrando o nosso prefeito, a nossa vice-prefeita e tenho certeza que esse pessoal tem compromisso com Alto Garças e tenho certeza que esse ano nós vamos poder, eu falo nós porque eu acredito que nós, tem três bancadas, acredito que nós estamos todos empenhados por Alto Garças nós estamos aqui levantando uma bandeira partidária e sim a nossa querida população queremos trabalhar, mostrar o nosso serviço, o porquê nós fomos eleitos para dar continuidade nos trabalhos e ajudar o prefeito e ajudar a nossa população já fui vereador, como já fui presidente cinco vezes, cinco mandatos, como vereador cinco mandatos já tive prefeitos do meu lado, já tive prefeitos, oposição de prefeito mas a meia meta é sempre o que pode para um, pode para todos o que não pode para um, não pode para todos mas tenho certeza que vamos conseguir fazer um bom trabalho no nosso município de Alto Garças com fé em Deus E sem dúvida a parceria entre a Casa de Vereadores e a Prefeitura é fundamental porque o único objetivo é melhorar o município de Alto Garças sim, sim, com certeza se a gente coloca o nosso nome à disposição, é no objetivo de ajudar a nossa população ajudar o nosso município eu sou conhecedor das dificuldades que o nosso município enfrenta só que nem tudo é fácil, sempre esbarra num projeto, alguma coisa que é normas que tem, né você vê, eu sou um que conhece a zona rural do nosso município todos os lugares e aonde tem os defeitos a gente traz, procura cobrar como a gente vem cobrando a ponte do Garça, que é a ponte de cima e as melhorias das estradas do nosso município as estradas AG só que a gente sabe que todos os anos nós vamos enfrentar as dificuldades pelo período de chuva graças ao nosso bom Deus estamos sendo bem contemplados com a chuva tenho certeza que vai ser um ano farto, né, para todos nós infelizmente nós temos que esperar para que possamos dar uma boa arrumada em todas as estradas para que volte a correr ao normal mas é os períodos que a gente tem que enfrentar até mesmo dentro da cidade, como a nossa vice-prefeita falou nós estamos enfrentando vários buracos mas tenho certeza que eles estão olhando por isso sim como nós, vereador, também estamos olhando estamos aí com um problema na nossa água, a nossa água está escura a gente vem cobrando tenho certeza que vai ser resolvido como no passado já teve uma água escura também em Alto Garça mas é que o que esse vereador puder fazer é sempre para ajudar, para atrapalhar nada agora é sempre importante também convidar a população ao Alto Garça para estar presente nos trabalhos da Câmara Municipal Sim, sim, quero aqui em nome da Câmara Municipal convidar a população alto garcense que faça presente nas reuniões são todas as segunda-feiras às 19h sim, sim, para a população